Senhor presidente, eu assumo esta tribuna para dar voz ao escrito do jornalista Rubens Valente que fez grave denúncia que foi publicada ontem na Folha de São Paulo que expõe os gravíssimos erros do Ministério Público do Rio de Janeiro na condução do caso Coaf envolvendo o senador Flávio Bolsonaro os promotores que investigam o senador Flávio Bolsonaro e seus ex-assessores cometeram um erro na petição a partir da qual a justiça determinou uma devassa nas contas bancárias do senador Flávio Bolsonaro e de mais algumas dezenas de investigados ao falar sobre um negócio que envolve 12 salas comerciais os promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro escreveram que o parlamentar adquiriu o imóvel por mais de 2 milhões e 600 mil reais quando isso não era verdade a verdade é que Flávio Bolsonaro deteve apenas os direitos sobre os imóveis que ainda não estavam quitados e continuaram sendo pagos em prestações por outra empresa que assumiu a dívida em uma transação comercial lícita o jornalista Rubens Valente continua apontando pelo menos 4 inconsistências no pedido do MP do Rio de Janeiro primeiro, pessoas não nomeadas por Flávio Bolsonaro foram arroladas ao processo outra inconsistência do pedido do MP denunciada pelo jornalista Rubens Valente a remuneração de Queiroz ao comparar gastos com o vencimento de Fabrício Queiroz o MP do Rio de Janeiro considerou apenas o salário da Assembleia Legislativa ignorando o que ele recebia também da Polícia Militar outra inconsistência do pedido do MP foram em relação aos saques mas há um erro senhoras e senhores há um erro na indicação do volume de saques feito por Queiroz em dois dos três períodos apontados outra inconsistência no pedido é sobre o laranjal potencial a promotoria atribuiu ao gabinete do senador Flávio uma servidora que não era dele era da TV Alerje que acumulava cargo com outro emprego externo agora uma observação e eu peço só mais um minuto senhor presidente, por favor agora uma outra observação o relatório do COAF que indicou movimentação financeira suspeita na conta de Queiroz também viu na conta de mais 26 parlamentares da Alerje e eu pergunto por que esse carnaval está sendo feito apenas com o senador Flávio Bolsonaro nós sabemos por que porque há interesse de atingir o presidente da república vem em bom tempo a denúncia do jornalista Rubens Valente que mostra que o MP usou dados errados no pedido de abertura de quebra de quebra da conta bancária do senador Flávio Bolsonaro continuamos acreditando na honestidade do senador Flávio Bolsonaro e continuamos ao lado do presidente da república do senador Flávio Bolsonaro do senador Flávio Bolsonaro do senador Flávio Bolsonaro do senador Flávio Bolsonaro